Deixa eu falar com a Raniele lá em Brasília, a bela do nosso programa. Ô, 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 Bela Raniele. Direto de Brasília. É, direto de Brasília, tá? A Tebit e Simone Tebit assumiram o planejamento sonhando em ser protagonista, porque o Lula disse que não é candidato em 2026. Será que o PT vai deixar ela ser protagonista? Boa tarde, Rani. Boa tarde, Selas. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo direto de Brasília. Olha, exatamente aqui nesse local, aqui atrás, que Simone Tebit fez seu discurso, né? Aqui tinha muitos convidados. Não tinha tanta gente quanto tinha ontem na de Geraldo Alckmin, mas também foi uma posse prestigiada com muitos parlamentares, como, por exemplo, Marcelo Castro, Kai Juru, Ottoni de Paula, bolsonarista, né? Estava aqui também, porque, de acordo com ele, é do partido dele, por isso ele estava aqui. José Sarney, ex-presidente. E olha, de fato, é um nome, Silas, que desponta para a corrida presidencial em 2026. Difícil vai ser o PT deixar esse espaço para Simone Tebit. Ela falou aqui, durante o seu discurso, que queria uma pasta que estivesse ligada com o social, porque ela tem mais afinidade com o tema. Estava preparada para isso. Ela foi cotada para o desenvolvimento social, que o Elton Dias assumiu. Mas o PT desbancou essa ideia de Tebit, porque é a pasta do Bolsa Família, programa de transparência de renda que atinge muitas famílias de brasileiros. E, por isso, a solução encontrada pela equipe de Lula foi o planejamento e orçamento. Ela vai ficar responsável também pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. É um trabalho difícil, mas ela falou aqui também no seu discurso, que vai colocar o pobre no orçamento. Essa é a prioridade. E não só o pobre, mas também os idosos, as mulheres, o público LGBTQIA+, entre outros, as minorias, e também focou na reforma tributária. Pelo visto, essa, Silas, a reforma tributária é, de fato, a prioridade do governo. Amanhã, como eu já havia informado ontem aqui para vocês, a Simone Tebet e os outros 36 ministros de Lula vão se reunir com o presidente aqui no Palácio do Planalto, às 9h30 da manhã. O Ariel, está marcada para quando? A reunião, olha aí a simbolinha. Eu sou fã dessa mulher. Amanhã, amanhã. Foi uma grande prefeita do Mato Grosso. O pai dela era um sabido, né? Aquele Tebet, mas ela é uma grande mulher. Eu acho que ela era grande. Ela discursou e foi aplaudida, Silas, aqui, praticamente de pé. Eu não acredito que o PT dê espaço para ela, que se ela come a bola, ela é muito inteligente, viu? Eu não acredito. Mas vamos ver, né? Vamos torcer. Vamos torcer que sim, né? Vamos torcer, porque ela é experiente. Não adianta dar só a bolsa. Ela quer botar o pobre do orçamento justamente para qualificá-lo, para encaminhá-lo para o mercado de trabalho. Por exemplo, olha, aqui, se você der a bolsa e fizer um quintal produtivo daquele com o tanque de peixe, para o cara pescar, com um poço tubular no quintal dele, o cara consegue ganhar dois, três salários mínimos dentro de casa. É muito melhor do que ele ficar dependendo só desses 600 aí, direto, né? Então, é coisa. Botar a turma para produzir. Mais alguma informação, Renata? E outra coisa. E outra coisa também que chamou a atenção é que quando ela fez aqui o seu discurso, ela disse que quando recebeu o convite de Lula para o planejamento e orçamento, ela levou um susto muito grande. Foi logo após o Natal. Por quê? Porque ela disse que tem divergências econômicas com o partido dos trabalhadores. Pensam diferente, mas são quatro, né, nessa equipa econômica. Ela, Fernanda Haddad, que ela falou que Fernanda Haddad é que tem o cofre, de fato, a chave do cofre, Esther Dweck e Geraldo Alckmin, né? São quatro pessoas para essa área econômica e ela disse que mesmo com as divergências econômicas, eles vão encontrar ali soluções democráticas para a solução. E respondendo a sua pergunta sobre a questão se o PT vai ou não deixar espaço para a tela, eu te acho difícil, porque o PT ficou com as melhores pastas e Lula colocou ali todos em patamar de igualdade. Estavam aqui Camilo Santana, da Educação, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Flávio Dino não estava, mas o Ministério da Justiça e Segurança Pública é um ministério bastante visado e cotado. E Fernando Haddad, na Fazenda, né, Silas, difícil. Eu soube já que a turma está com ciúme do Dino, né? Eu soube já que a turma já está com ciúme do Dino, porque o Dino disse que vai investigar aquele crime da Marielle, né? O crime da Marielle... E ele disse que é um compromisso do governo. É, mas ali não tem muito segredo. A Marielle vivia lá no morro e a milícia acabou tirando a vida dela. Botar o miliciano na cadeia e acabou. Ali não tem muito segredo. Não tem muito segredo. E a irmã dela, Aniele Franco, né, ministra da Igualdade Racial, ela estava aqui também, discursou, falou sobre essa questão, né, das minorias, das mulheres. E como esse governo, né, tem ali uma quantidade de mulheres não é igual aos de homens, mas uma boa quantidade, né, de mulheres, elas pretendem ali ter e ampliar os espaços para essas políticas voltadas para as mulheres. Agora, quem morreu no Brasil nos últimos anos não foi só a Marielle, né? Sim. A polícia precisa se dedicar, Flávio Dino, a investigar um bocado de coisa errada que esse país teve, ainda tem um monte de processo para a PF investigar. Se a prioridade for só a Marielle, nós estamos lascados, né? Vamos priorizar a Marielle, vamos dar prioridade à Marielle, é assim, vamos investigar o caso dela. Mas temos que investigar também roubo de político, outros crimes, como aqueles dois caras que foram mortos lá na Amazonas, na Amazônia. A gente precisa dar andamento. Podia centralizar só... As milícias, né? Nas milícias, só num caso simbólico. Só num caso simbólico, né? Não adianta. E falando em milícias, Silas, aquela ministra, Daniela Carneiro... É a mulher do Vaguinho, né? Exatamente, ela estava aqui também, né? Que foi a ministra que realmente pegaram para criticar pela ligação dela, ou possível ligação com esse chefe da milícia do Rio de Janeiro. E ela saiu rapidamente. Quando acabou aqui a solenidade... Ela está queimada, né? A gente tentou falar com ela. Exatamente, começou já... Aquela região dela ali da Baixada, meu amigo. Aquela região dela da Baixada ali é pesada, viu? Tá bom, Ranhado. Obrigado pelas informações.